Você com certeza já deve ter ouvido por aí falar que o rock tá morrendo, que o rock morreu ou que não se faz mais música como antigamente. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que o rock realmente está morrendo. O metal também. E isso é sua culpa, minha culpa, é culpa de todos nós e você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Meu nome é Luiz Borges e eu sou guitarrista, professor de música e dono desse canal. E antes de começar esse vídeo, já gostaria de pedir pra você deixar o like, que ajuda bastante, e compartilhar esse vídeo aí pra aquele seu amigo que também acha que o rock tá morrendo ou que não acha que o rock tá morrendo. Enfim, manda pra aquele seu amigo que gosta de música. Mas chegando de enrolação, bora logo pro vídeo. Eu e grande parte aqui, acredito eu, do público do canal, não nascemos nos anos 70, nos anos 80, até mesmo nos anos 2000, que teve aquele boom de banda underground subindo. Então a gente não vive mais essa cena que já existiu do metal e do rock nacional, internacional, enfim. E realmente o rock saiu da mídia aí, deixou espaço pra outros estilos e acabou fazendo com que o rock seja, de certa forma, deixado de lado. Apesar de ainda ter várias bandas de rock, apesar de ainda ter várias apresentações, vários shows, o rock, de certa forma, não é mais mainstream, igual já foi antigamente. E muitos culpam o funk, o sertanejo, o pop, o rap, o trap, culpam vários outros estilos pelo fracasso do rock. Sendo que, na verdade, a culpa pelo fracasso do rock é de nós, roqueiros e metaleiros. Pra quem conhece aí um pouco mais de relação humana, sabe que é muito fácil você culpar outra pessoa pelo seu fracasso. E no rock isso não é diferente. As pessoas, em vez de querem enxergar o verdadeiro problema, querem problematizar e culpar os outros estilos pelo fracasso do rock. Não dizendo que o rock é um fracasso, mas o rock tá fracassando em ser o que já foi antes. E aí você vai me perguntar, por que que o rock está fracassando? Eu te respondo, porque o público não dá atenção ao estilo como dava antigamente. Não, cara, mas eu escuto ACDC todo dia, tenho negócio do ACDC, faço banda cover do ACDC, ou do Guns N' Roses, dos Beatles, enfim, da banda que for de metal também, do Metallica, da Iron Maiden, faço cover aí, tudo mais. E aí eu te pergunto, quantas bandas de hoje em dia você escuta? Quantos shows de bandas atuais você já foi? Qual foi a última vez que você ouviu um álbum completo de uma banda nova de ultimamente, dos últimos 10 anos pra cá? Quando foi que você comprou uma camiseta de uma banda assim, ou você apresentou pra um amigo seu? E qual de vocês aí já pensou em fazer uma banda autoral ao invés de fazer uma banda cover pra sair tocando por aí pela cidade? Enfim, vocês já devem ter entendido o que eu tô querendo falar. Hoje o público de rock é um público muito saudosista, é um público que só quer viver do passado, e não abre os olhos pro presente. Isso é muito comum, né, inclusive no movimento dos anos 2000 aí que teve do metal, foi muito comum da galera criticar o que é novo, e exaltar só aquilo que é antigo. Então as bandas novas não recebem tanto apoio, e você pode olhar o reflexo disso na quantidade de bandas cover que a gente tem hoje em dia. Não que eu ache que banda cover é uma bosta e que a gente tinha que parar de ouvir banda cover, porque sim, é bom a gente remeter ao passado, Mas é muito mais importante, se a gente quer manter o rock vivo, a gente tem que dar apoio pras bandas novas e parar de viver desse saudosismo. Você pega a rádio de rock da sua cidade, eu aposto pra você, a cada 100 músicas de bandas antigas dos anos 2000 pra trás, no máximo uma banda atual, e olha o que eu tô falando realmente, no máximo, uma banda de hoje em dia toca. Isso quando toca? Porque na verdade eu nunca ouvi uma banda atual tocando na rádio aqui da cidade. E acaba que na verdade, na maioria das vezes, quem apoia essas bandas novas de hoje em dia são outras pessoas de outras bandas novas. Então na maioria das vezes o público dessas bandas são de músicos. Não é a galera que quer só ouvir rock porque gosta. Claro, não tô achando ruim também de músicos apoiarem, tô falando que é um público muito mais restrito. Então, né, parar de problematizar e bora mostrar como a gente pode resolver esse problema. A primeira coisa que eu já quero fazer aqui no canal é começar a indicar bandas toda semana. Queria poder fazer isso todo o vídeo, mas eu acho que vai ser um pouco difícil, porque eu não tenho todo esse conhecimento de banda pra poder tá trazendo todo o vídeo, poder tá explicando sobre as bandas, as músicas e tudo mais. Então, se você tem a sua banda, me chama na DM do Instagram. Se você não tiver Instagram, pode me chamar até no Facebook, eu vou deixar meu Facebook aqui na descrição. Então me chama no Instagram pra gente conversar aí, pra poder ver como a gente pode estar divulgando o seu trabalho, né? E também deixa nos comentários aí, também me fala no Instagram, bandas atuais que você gosta de ouvir aí, enfim. Independente se é rock ou metal, só me manda aí, me fala um pouco pra poder tá ouvindo e poder tá divulgando aqui no canal, que eu quero mesmo começar a divulgar o trabalho de bandas novas. Outra coisa também é você tá apoiando os artistas, né, em questão de música, e você tá divulgando o trabalho dele, você tá compartilhando pros seus amigos, tá compartilhando, inclusive, esse vídeo, compartilhando os vídeos do canal aí, compartilhar conteúdo relacionado à música, mas também compartilhar aí bandas novas. Então eu acredito que é com a união aí do movimento do rock e do movimento do metal que a gente vai conseguir ir pra frente. Então é a gente também parar com esse saudosismo. E outra coisa também que eu esqueci de falar no vídeo, é nessa galera aí trouzeira, ou então na galera que não gosta muito de bandas mais... Criticar os outros estilos dentro do rock, fazer briguinhas internas totalmente desnecessárias, igual eu já critiquei aí no vídeo do Metallica contra o Megadeth, né? Colocamos um Phantom Metallica e um Phantom Megadeth de frente pra começar. Onde eu já critiquei que essas briguinhas aí dentro do rock, que banda, estilo, enfim, não levam a lugar nenhum, só fazem a gente ficar dividido, e eu acho que a gente tinha que se unir pra poder melhorar aí o cenário do rock. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o gostei, de compartilhar esse vídeo, já falei várias vezes pra compartilhar esse vídeo, mas compartilha o vídeo aí, por favor. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, me segue lá no Instagram, se você quiser ter aulas particulares aí por Skype, ou então se você for de Belo Horizonte, aulas presenciais, me chama na DM aí do Instagram, beleza? No mais é isso, tem vários vídeos aqui passando pra vocês poderem estar curtindo e aproveitando, vídeos muito bons, vocês vão gostar pra caramba, e espero que realmente vocês tenham gostado. No mais é isso, um abraço e até mais.